Olá pessoal, olá meus inscritos, boa noite, como vocês estão? Então, eu estou bem, falando aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Veja Flor, aqui tá um frio danado, mas eu não posso perder a oportunidade de trazer hoje pra vocês dicas de alimentação para ter um cabelo saudável, gente, é isso mesmo. Eu sempre tô aqui falando pra vocês de como ter um cabelo bom, de como ter um cabelo perfeito, hidratado, macio, todas essas coisas, mas hoje vai ser dicas de alimentação e vocês vão entender porquê. E se você já está gostando desse vídeo, vá lá, acesse o sininho, se inscreva no nosso canal, curta, dê seu like, compartilhe, porque é muito importante para nós. Então, vamos lá, pessoal, esse assunto, preste atenção, porque é muito importante. Uma alimentação saudável e equilibrada, ela é muito importante para que seu cabelo é um aliado, tá? Para que seu cabelo fique sempre resistente, forte, brilhoso. É como se fosse a junção de tudo que você faz mais de tratamento capilar, mais a sua alimentação. Não adianta você só tratar cabelo no salão, mas a sua alimentação não ajudar, ela é precária. Isso aí vai ficar faltando no seu organismo e não vai estar contribuindo muito. Então, é necessário sim. É, Érica, é necessário. É necessário sim, gente. Isso aqui, como sempre, é minha colinha, porque eu realmente esqueço. Então, vamos lá. Os alimentos são, sim, muito importantes para que você tenha, né, consiga um cabelo bonito e brilhante. Uma alimentação rica em vitamina, proteína, zinco, potássio, ômega 3, deixa eu ver se eu esqueci algum, cálcio, ferro, tá? É muito importante, gente. Por isso, eu resolvi colocar aqui para vocês alguns alimentos que nós encontramos dia a dia e que faz parte da nossa alimentação, mas que a gente não dá muita atenção de explorar mais e se alimentar mais com eles, tá? Então, se isso é importante para você, vá lá, acesse nosso sininho e se inscreva no nosso canal para que você tenha sempre dicas diárias conforme a gente coloca no nosso canal. Vocês ficam sempre aí antenado que a gente está colocando, vocês sejam avisados, tá bom, gente? Então, vamos lá. Uma das primeiras que é muito importante que tem ômega 3, tá? São os peixes. Não é qualquer peixe, mas pode comer peixe, Érica? Pode. Qualquer peixe? Pode. Mas os mais importantes são sardinha, salmão e atum. É, Érica, é caro, não dá para comer todo dia, mas sardinha não é caro, gente. Sardinha é gostoso e vale muito a pena, tá? Óleo de coco. Sim, você pode colocar na salada, você pode fazer uma salada e você colocar na salada com o tempero, né? E também você pode cozinhar com óleo de coco, gente, tá? É comum já as pessoas cozinharem com óleo de coco. Óleo de coco é muito bom, tá? É tomate, que é comum na salada, todo mundo come tomate, eu acho, acredito eu que todo mundo coma tomate, tá? É muito bom. Ovos, tá? Quem não pode comer ovos não come, gente, mas ovos é muito bom para o cabelo. Cenoura, você pode comer ralada, cozida, mas o bom mesmo, gente, é ralada, porque é cru. O máximo que você passa, é dar um choquezinho nela com a água quente, mas o bom mesmo é raladinha, crua, tá? Semente, semente de girassol, semente, vamos botar, é, deixa eu pensar aqui agora, me fugiu a mente, é semente, gente. É, como é que é o nome? Gergelim, todas as sementes que vocês conhecerem, que sejam acessíveis para vocês, tá? Porque elas contêm óleo, tá, gente? Tudo que é óleo é bom para o cabelo. É, frutas cítricas, feijão, frutas cítricas porque tem ferro, tá, gente? É, feijão, abacate, é, cereais integrais, é, folhas verdes e, tipo, couve, rúcula, espinafre, é, brócolis, tudo isso é ótimo. Isso, gente, vocês vão comer para se alimentar, então você vai estar tratando também do seu cabelo de dentro para fora, não só o cabelo, tá, gente? Eu como tudo que você tem no seu organismo, você vai poder estar botando para o seu corpo inteiro, mas como nós estamos falando de cabelo, você vai ter uma alimentação rica de tudo isso que eu falei para vocês. Espero que eu tenha ajudado, tá, nas dicas para que você tenha uma alimentação saudável e tenha um cabelo muito bonito. Você vai estar ajudando muito porque aí você não tem anemia, não tem outros tipos de doença que vai atrapalhar a ter um cabelo bonito. E quem mora também é em área de, de rural, isso é muito bom porque tem um acesso muito fácil às verduras, legumes, né? Fica muito fácil também, tem essa pegada aí boa, tá bom, gente? Então é isso, tá aqui o meu recado, se inscreva no nosso canal, acesse o sininho, não deixa de acessar o sininho, um beijo para todos os inscritos, os inscritos novos que estão chegando, vocês são maravilhosos, são os amores, tá? Muito obrigada por tudo. Um grande beijo, tchau!